Música Quase 67 mil mesários. Esse é o número de pessoas que deverão trabalhar em Santa Catarina nas eleições que serão realizadas em outubro para a escolha de novos deputados, senadores, governadores e presidente. Cada uma das mais de 16 mil sessões eleitorais catarinenses deverá contar com quatro mesários. Os voluntários ou convocados, eles terão a função de garantir a legitimidade e o bom funcionamento do processo eleitoral. Nós temos o presidente de mesa, que é a autoridade máxima da sessão. Então ele vai coordenar, ele vai fazer a liberação da inscrição eleitoral para a habilitação do eleitor para o exercício do voto. Nós trabalhamos com o primeiro mesário e o segundo mesário, que são os apoiadores principais ali do presidente de mesa, que fazem toda a identificação do eleitor, conferência no caderno de votação, registro das ocorrências em ata durante o fluxo da votação. E temos o secretário, que é a pessoa que, digamos assim, que ele recepciona o eleitor. Ele vai fazer a organização da fila, da sessão eleitoral, ele vai também verificar se o eleitor porta os documentos necessários para o exercício do voto. A partir do dia 18 de julho, o Tribunal Regional Eleitoral começa a expedir as cartas convocatórias para quem vai trabalhar nas eleições. Mas até o dia do pleito ainda é possível se inscrever para trabalhar como voluntário. O cadastramento deve ser feito no portal do mesário, no endereço www.tre-sc.jus.br. É só clicar em Quero ser mesário e preencher os dados solicitados. Para quem vai trabalhar, existem algumas vantagens. Para cada dia trabalhado, o mesário tem dois dias de folga, inclusive ao treinamento. O treinamento é considerado um dia de trabalho. Temos o benefício de isenção de inscrição de concurso público no âmbito estadual. E algumas prefeituras também já têm a isenção da inscrição de concurso público. Mas a chefe de sessão de eleitores do Tribunal Regional Eleitoral lembra que existem alguns pré-requisitos para quem quer ser mesário. Ele tem que ser maior de 18 anos. Ele não pode ser mesário candidato, candidatas, parentes até o segundo grau. Também não podem ser mesários agentes policiais, são impedidos. Servidores da Justiça Eleitoral que também não podem ser mesários. Todos que irão trabalhar nas eleições vão receber treinamento promovido pela Justiça Eleitoral. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL